Bem-vindo em nosso canal. Você irá ouvir três lindos louvores antigos na voz da cantora Fátima. Minha alma clama. Jerusalém. Volte para Jesus. Senhor, a Ti eu clamo, ajuda-me a caminhar. Senhor, não me deixes tão só, aceita o meu louvor. A minha alma ao Senhor clamará, meu rei, para sempre o louvarei. Para sempre o louvarei. Senhor, não há ninguém Que possa separar-me de Ti. Somente o Senhor me ouvir. Livrando a minha alma do mar. A minha alma ao Senhor clamará, meu rei, para sempre o louvarei. Para sempre o louvarei. Quando a Jesus eu clamei, o céu para mim se abri. Tudo que fizeste por mim, tudo que fizeste por mim, agradeço de coração. A minha alma ao Senhor clamará, meu rei, para sempre o louvarei. Para sempre o louvarei. A minha alma ao Senhor clamará, meu rei, para sempre o louvarei. O meu rei, para sempre o louvarei. O Senhor clamará, meu rei, para sempre o louvarei. O Senhor clamará, meu rei, para sempre o louvarei. Com o louvarei. Eu te amo tanto, oh Jerusalém Oh Jerusalém, oh Jerusalém Eu te adorarei, oh Jerusalém O mundo em trevas não terá mais sua luz A vida será tão triste e sem amor Desperta, oh igreja do Senhor Jesus, linda mansão, preparou Oh Jerusalém, oh Jerusalém Eu te amo tanto, oh Jerusalém Oh Jerusalém, oh Jerusalém Eu te adorarei, oh Jerusalém Oh Jerusalém, oh Jerusalém Eu te amo tanto, oh Jerusalém Oh Jerusalém, oh Jerusalém Eu te adorarei, oh Jerusalém Eu te amo tanto, 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 oh Jerusalém Vem agora pra Jesus Esqueça o mundo mau E com Jesus a paz terá Vem agora pra Jesus Pois o tempo já passou E Jesus não tarda Vem Volte pra Jesus Volte pra Jesus E com Jesus a sua vida Brilhará Volte pra Jesus Volte pra Jesus E com Jesus a sua vida Brilhará Volte pra Jesus Volte pra Jesus E com Jesus a sua vida Brilhará Volte pra Jesus 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 Volte pra Jesus